Eu gostaria de morar numa fazenda. Tem muito trabalho pra fazer na fazenda, Dewey. Sim, mas sim. E você tem que acordar cedo. Sim, mas... Tem os a fazeres. Sim, mas... Ordenhar a vaca. Sim, mas eu consigo fazer tudo. Bom, vamos andar e ver todos os trabalhos que você teria que fazer na fazenda. Sim! A roda do trapão, a gira, 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 gira. A roda do trapão, a gira, 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 gira Pela fazenda Hora de alimentar os porquinhos, Dewey Oi, tolas! Os porquinhos da fazenda fazem oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, oink, oink Os porquinhos da fazenda fazem oink, oink, oink Pela fazenda A roda do trator gira, 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 gira A roda do trator gira, gira, pela fazenda Olha! É um cavalo de verdade O cavalo bonitão diz ney, ney, ney Ney, ney, ney? Ney, ney, ney O cavalo bonitão diz ney, ney, ney Pela fazenda Todas as galinhas fazem pó, pó, pó Pó, pó, pó? Pó, pó, pó Todas as galinhas fazem pó, pó, pó Pela fazenda Quer saber, pai? O que é, Dewey? Eu acho que talvez seja mais legal só visitar a fazenda Ao invés de trabalhar nela? Bem, pelo menos por enquanto A roda do trator gira, 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 gira A roda do trator gira, gira, gira Pela fazenda Pela fazenda Pela fazenda Não, não, Johnny Não coloque brinquedos na boca Uau, esses trens são tão legais Eu queria que soubesse um xirixi no trem Sim, eu também Bom, o que estamos esperando? Como assim? Vamos lá! Olha o tchutchu do trem deixando a estação Olha as casinhas em filhinha Olha o condutor do trem puxando o apito Tchutchu, tchutchu, tchutchu Vamos lá! Olha o tchutchu do trem passando na montanha Olha a fumaça Paf, paf, paf Olha o tchutchu do trem lá no cruzamento Tchutchu, tchutchu, tchutchu Vamos lá! Olha o tchutchu do trem passando na floresta Veja o badinho do lado de lá Olha o condutor do trem tocando o sino Tchutchu, tchutchu, tchutchu Melhor já descer Bebe! Bebe! Olha o tchutchu do trem indo para o túnel Eu vejo o tchutchu do trem Ele está voltando Espere um pouco, olhe lá Começou a brilhar Tchutchu, tchutchu, tchutchu Tchutchu, tchutchu O tchutchu já voltou! Uh! Olha o tchutchu do trem como está feliz Todo mundo acenando Olá, olá, olá Olha o tchutchu do trem já está indo embora Todo mundo acenando Tchutchu, tchutchu Tô entediado Eu também Queria que tivesse algo divertido pra fazer Hum, tenho uma ideia Quem quer passear no carro do papai? Eu quero, quero Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Primeiro o cinto de segurança E clicamos na fivela Giramos a chave pra ligar o carro Agora podemos ir Passamos pelas casas A nossa rua Assine pro vizinho Bebe, bebe Nós buzinamos Os vizinhos dizem oi Quem quer passear no carro do papai? Eu quero, quero Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Vou virar para a direita Mas primeiro sinalizo Ouça aquele tic-tic-tic A direita eu vou virar Passando pelas lojas e restaurantes Até ao semáforo Espere até que a luz fique verde Agora podemos ir Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou, eu estou Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou, eu estou Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Conheço um lugar perfeito para irmos Conte papai Não vou contar Até estamos lá Então você vai saber Vire à esquerda Daqui a dois blocos Conte papai Vire à direita Agora chega O sorveteria Quem quer passear no carro do papai? Nós gostamos, gostamos Vamos passear no carro do papai Todos os dias Ei, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal abrir No vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo, cuidado Verde vai Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão De alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo, cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Te ajuda pra atravessar Os guia então Com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom Vermelho é party Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado Hum, meio de transporte, hein? Eu acho que conheço uma canção Ah, é? Você gostaria de ouvir? Claro Transporte Rápido ou devagar Transporte Te leva pra qualquer lugar Pode ir de bike ou a pé também Se o seu destino não for tão distante Ou ir acampar com aquela van E só dirigir pra se divertir Transporte Rápido ou devagar Transporte Te leva pra qualquer lugar Ouça o som do trem Os ruídos também Os trilhos do trem Que é tão legal Pra chegar mais rápido Vai de avião Por cima das nuvens Que emoção Transporte Transporte Rápido ou devagar Transporte Te leva pra qualquer lugar Pode viajar de barco Sobre todo o mar Ou até em um riacho O importante é flutuar Ou então no fundo Ou então no fundo Em um submarino E ver os peixinhos Bem do seu lado Ou então no fundo Ou entre o espaço Em um foguete Ser um astronauta Tipo NASA Transporte Rápido ou devagar Transporte Te leva pra qualquer lugar Transporte 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 Você dirige, swish, e vai pro lado, e faz um sempre na estrada. Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita, faz sexo por todo o dia, o dia inteiro. Olhe seu carro dirigindo todo dia, tome cuidado com coisas no caminho. Olhe seu carro, olhe seu carro, anda por aí. Cuidado, tem muitas lombadas por aí. Vroom, você dirige, swish, e vai pro lado, e faz um sempre na estrada. Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita, faz sexo por todo o dia, o dia inteiro. Olhe seu carro dirigindo todo dia, tome cuidado com coisas no caminho. Olhe seu carro, olhe seu carro, anda por aí. Cuidado, tem muitas lombadas por aí. Vroom, você dirige, swish, e vai pro lado, e faz um sempre na estrada. Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita, faz sexo por todo o dia, o dia inteiro. Olhe seu carro dirigindo todo dia, tome cuidado com coisas no caminho. O seu carro, o seu carro, anda por aí. Cuidado, tem muitas lombadas por aí. O seu carro, anda por aí. Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. Como chama aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Lá na água? Um barco! Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Onde? Onde? Na árvore? O ninho de passarinho! Como chama aquilo ali? Onde? Na lagoa! O pato! O que é aquilo ali? Onde? Na colina! O urso! Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. Como chama aquilo ali? Onde? Lá no céu! Um avião! O que é aquilo ali? Onde? Na estrada! Uma viatura policial! Como chama aquilo ali? Onde? Lá no campo! Um trator! O que é aquilo ali? Onde? Lá no mar! É um golfinho! Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. Tchau! 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 Tchau!